A equipe do Corpo de Bombeiros, com três militares e agentes do CRAS, lá de Caldas, eles estão à procura dessa senhora que apareceu na imagem. Ela é uma paciente psiquiátrica e ela está desaparecida desde o último domingo. As buscas acontecem por matas e imagens da 459, a BR, e, segundo consta, é o último local que ela foi vista. A Isabel da Silva tem 39 anos e ela desapareceu no último domingo. Segundo consta, foi vista na 459 e também próxima a Pocinhos do Rio Verde, que fica cada um para um lado, inclusive. Pocinhos fica para cá, a BR 459 fica para o outro lado. Uma prestadora de serviço do DENIT informou ao grupo de buscas que a Isabel foi vista por eles por volta das oito horas da manhã na BR 459, no trecho entre Caldas e Santa Rita de Caldas. Após o registro do desaparecimento, junto à Polícia Militar, uma equipe do Corpo de Bombeiros integrou esse grupo de busca. Os militares compareceram ao Crás de Caldas para levantar mais informações e dar início às buscas, juntamente com funcionários da Prefeitura. Os bombeiros analisaram os mapas da cidade e também na zona rural para traçar um perímetro, intensificar a procura. Bom, se você tem alguma informação sobre o paradeiro da Dona Isabel, entre em contato com o 190, esse é o telefone da polícia e também no Corpo de Bombeiros, que é o 3697-2342, no Crás de Caldas, 3715-1700. Legenda Adriana Zanotto